Oi, Breno. Breno Lucano, como vai? Tudo bem? Olá, muito bem, beleza, legal. Quer dizer que você está no Meia, no Rio de Janeiro, é isso? É, eu sou do Rio de Janeiro, no bairro do Meia, até aquele programa, vai que cola, é aí mesmo que eu moro. Legal. O Meia fica a que distância do centro do Rio, aproximadamente? Olha, se for de ônibus daqui com trânsito bom, deve dar uns 20 minutos, mais ou menos, uns 30. De trem dá menos, porque tem um trem, não vai e cola, até aparece o trem, o trem dá menos, é bem rápido. E aí vai passar para outros bairros, Madureira, onde tem a Portela. A Portela, na verdade, é um pouco antes, descendo para o centro do Rio, você vai passar para outros bairros menos conhecidos. De trem dá uns 15 minutos, talvez uns 20. De carro é rapidinho. Legal. O seu nome é Breno Lucano? Explica aí de onde você tirou o Lucano aí para assinar, Breno Lucano. É, pois é. Na verdade, é Breno de Magalhães Bastos. Há muitos anos atrás, eu comecei a escrever alguns textos sobre Marco Aurélio, o filósofo estoico Marco Aurélio. E eu estava começando a escrever um romance histórico sobre Marco Aurélio, bem parecido com aquele livro de Margarete Ocenar, Memórias de Adriano. E aí eu não queria escrever como Breno de Magalhães, eu escolhi um sobrenome, um pseudônimo. E escolhi Lucano. Lucano foi um filósofo estoico famoso também, sobrinho de Sêneca, que foi também condenado ao suicídio em 65. E comecei a assinar com Breno Lucano e hoje muitas pessoas me chamam por Breno Lucano, algumas inclusive no trabalho. E ficou. É claro que textos acadêmicos, que vai para a revista acadêmica, eu assino com Breno de fato, Breno dos Magalhães Bastos. Mas textos informais vai com Breno Lucano. Legal, Breno. Eu quero te agradecer pela gentileza de separar um tempo aí para bater papo aqui no mês de agosto, que eu separei para bater papo com pesquisadores estudiosos do estoicismo. Eu queria, antes de chamar a vinheta, eu queria saber quando é que você começou a se interessar pelo estoicismo. Foi no final da faculdade, lá para 2003, mais ou menos, quando eu estava na faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na faculdade de enfermagem, eu sou enfermeiro, e me deparei com um livrinho pequenininho, esse livro aqui, de Marco Aurélio. Espera aí, mostra ele devagarzinho, para o pessoal ver. Chega um pouquinho mais perto de você, de você. Aqui, olha. Ah, são as Meditações, tá bom. As Meditações, é. São as Meditações, a edição da Martim Claré. Eu tenho essa edição desde 2003, está cheio de rabisco dentro. Legal. Eu vou chamar a vinheta daqui um pouquinho, a gente volta, tá bom? Tá certo, beleza. Quando a gente tenta responder as questões inerentes à vida, estamos tentando traçar um itinerário ético. Mas é não, evidentemente, não trabalhou apenas isso, né? Tem questões dentro da lógica, questões dentro da física, questões dentro da estética, que são bem interessantes. Mas, evidentemente, especialmente para nós, homens do século XXI, ou pelo menos é o que nos restou, felizmente ou infelizmente, eu não sei, parece que as questões éticas se sobressairam mais. Eu acho que é isso. São formas específicas de entender a problemática da vida e de fazer uma leitura do mundo. Cada um deles terá uma leitura do mundo. É assim que funciona mesmo. E o curioso, Deodato, é que dentro do próprio estoicismo, porque como foi um movimento intelectual e político também, eu sempre fiz o ISO. movimento político, de 500 anos, que se estendeu de 300 a.C. até 200 d.C., houveram vários autores aí dentro. Cada autor desse deu suas próprias contribuições para o movimento estoico. Então, questões que foram tratadas, por exemplo, com o Zenão, podem ser ou não tratadas por Crisipo, por Érelo, por Edston, por Cleantes. E são vários nomes aí do estoicismo que a gente chegou até nós, especialmente a partir de Diógenes Laércio, mas através de outras pessoas também. Ok. O Aldo gosta muito do Sócrates dos Xenofontes. É, ele lê Xenofontes. Eu não estou te falando, é uma outra forma de você ler Sócrates. A gente acha que a gente pode ler Sócrates somente a partir dos diálogos platônicos. É um erro isso. O próprio Diógenes Laércio, por exemplo, você vai encontrar diálogos de Platão ou de outros filósofos com Diógenes de Sínope. Diógenes de Sínope rebatia muito Platão. Outras leituras de Platão também. E assim como eu falei anteriormente, cada um de nós pega um objeto e interpreta de uma forma. Eu posso ter mil e uma leituras de Bolsonaro, por exemplo, das mais otimistas até as mais pessimistas. Legal. Breno, vamos falar um pouquinho sobre o seu blog. Depois eu vou pedir para você me mandar pelo WhatsApp e eu vou colocar o link de acesso ao teu blog na legenda, vou colocar na descrição também. Mas eu queria conversar especificamente sobre uma postagem que você fez sobre o discurso do Marco Aurélio no Senado. Mas antes de entrar especificamente no discurso, eu queria que você contextualizasse, no tempo e no espaço, o Marco Aurélio. Marco Aurélio é o seguinte, ele foi um imperador, nascido em 121, morto em 180, portanto, com 59 anos. Isso é muito curioso, porque quando você vai pegar em filmes, por exemplo, o gladiador, vai pegar sempre o Marco Aurélio idoso, o que não é verdade. Ele morreu em 59. É claro que, para a perspectiva de um romano, 59 já é velho, mas também não é tão velho quanto Richard Harris no filme. Não é tão indústria, especialmente porque ele era da elite. Então, ele não era o camponês maltratado pelo trabalho rural, não era nada disso. Como foi a morte dele em Breno? Provavelmente por peste. Talvez em Vidobona, que é a atual Viena hoje. Talvez em Sírmio. Alguns falam em Carnuto também. Mas provavelmente em Vidobona. Agora, é certo que foi fora de Roma. Foi provavelmente na... Foi durante a guerra, né? Segunda guerra dos romanos com os marcomanos, com os alemães. No ano de 180, e provavelmente de peste. Na prosa prévia, você falou sobre a forma como ele chegou ao trono. Foi a partir lá de trás do Adriano, imperador? Como é que foi isso? É. Adriano foi... É uma das personalidades históricas que eu mais gosto. Eu sou perdizamente apaixonada pelo Adriano. Adriano, ele escolhe como sucessor um carinha chamado Hélio César. Esse cara, ele morre antes de Adriano morrer. Portanto, ele não tem como assumir, né? Ele morre antes e Adriano, então, fica no vácuo novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto